Ué figura, essa campanha aí mano... Vai caralho, eu já lembro dessa... Então, ué... A capa é... É igual... A que não era chinesa, né? Eu já joguei a Destiny... Destination Sensei essa daí... Eu acho que por isso que eu tinha... Por isso que eu falei pra ti... Tá na versão 3.1, eu falei... Mas a capa tá diferente... Falei cara, acho que eu joguei a 2.0, velho... Tô falando... Tinha 1.5, 1.3... O cara reciclou esse mapa, será velho? Não é possível figura... Deve ter dado uma... Uma melhorada dele, né cara? Talvez... Vamo, gente! Diga que o Bill é um idiota em japonês... Eu realmente não quero ouvir... Zoe... Eu sei que você está louco por mim... Uh... Deixa eu ver... Uh... Taki... Eu te amo... Tchau! Eita... Eita... Mano... É a Gaud... Se isso aqui não for safe... Os especiais já puderem spamar, vai ser sacanaagem... Ah... Fãs que já tem. Fãs que já tem, escoquita, velho. Hum, hum. Qual o nosso? As armas estão aqui na esquerda, eu acho. Ei, cara, não tem problema. Incoming! Nossa! F***! Tudo bem. statt. Relar! Estou confiando amizade ao seu maio. Si. Por favor, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok Olha aqui, pixel Dentro da fumaça, da outra fumaça, da outra fumaça Ah, eu já vi esse mapa mesmo Olha o Magno aqui no fundo, agora o Magno e Katana Olha o fundo do corpo aqui Reloadando Ah, eu vou pegar também pra acertar O Magno tá aqui Francis, pegue isso Reloadando Nós temos armas aqui O Bill foi seco na Magno Hum, melhor colar tudo que eu posso Não pegam Não pegam Molosa Não pegam Não pegam Não pegam Não pegam Precisa significant Não pegam Não pegam Não pegam Não pegam Você está barrecedando Não pegam Você está me tocando Obrigado. Você tem um bombe aí embaixo. Pegou? Não pegou o bomba não. Vou descer daqui, mano. Tá louco. Meu Deus. Não pegue o bomba. Não pegue o bomba. Reloade! Você não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. É pela rua mesmo, hein? Fui pela rua. Vou explorar mais, mas não preciso. Francis! Olha um inflamado aí, ó. Ai! Tomou tudo, rapaz. Deu frio. Pegou o pé, né? Não, não conseguiu. Não, não. Não, não. Ele está pronto! O cara, ele está atrás de tudo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem. isn't doe o pé treinta, tá. Não, não. Quero dar o pé. Esse Minフェーン do Irmã não repetir a palestra! O golimão do Irmã Vou pegar um de só, mano, tá louco? Eu tô de katana ou... Tô de... Tem katana aqui, mano. É porque tem katana fixa aqui. Por quê? Porque no fundo tem katana também. Caminhão, caminhão, caminhão. Tem katana. Tem que ter pecado aqui, mano. Cadê o dengue? O que é isso? Veja o que estamos aqui. Temos que pegar os céus juntos. Veja como é isso. Como é isso? O carro sumiu depois de um minuto. Veja o cara aqui. Emana, do carro aqui. Se tem que ir, Sim. Apatia aqui. Eu vou estar aqui. O melhor frio. O que? Qual a cajinha agora? Não parece que eu tenho que voltar. Eu tenho! Ah, eu vou e pego o meu okey. Obrigado, eu tenho um. Então, eu achei uma sniper de caça ali em cima. Tu pulou lá do telhado pro telhado da direita. Tá catando aqui também na munição. Tem... silenciada aí na... Não pira aí, ó. Tem, tem um sniper. Com essa aqui, esse aqui? Tem. Não, não. É um sniper, você vai ver. Sei pelo telhado e vai ver. Tô silenciado também. Cadê o kitão? Cadê o kitão? Aqui... Isso... É muito perfeito de você. Então... não! Ah... Ah, p***! Nossa, que sniper escondida, velho. Ah, não! Onde é o filho? Eu vou matar ele, pô! Vou usar a drena pra não cagar, né? Aí eu uso uma honra que eu não derrubo. Rapaz. Unição. E outra Magna. Toma ele Magna. Fechei por dentro. Ó, um pai. Isso vai dar alguma coisa. Falhou. Ah, viado. Nossa! O Hunter pulou um arranha. Tu viu isso? Ih-hi-hi-hi. Lê-lê da boca ele me furou. Os moques pulou na ponte. A análise pela uma atrás do arbusto. Ah! Reloade! VENTBILLE! Eu não vou pegar isso Associações por aqui O caminho deve ser por aí mesmo Não tem nada mesmo Olha por dentro do cenário Nada danado Ele tem uma graga ali Ele tem uma graga ali Relacionamento 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 Eu estou com isso Eu estou com isso Tem um buraco aqui É por aqui mesmo É por aqui mesmo Boa É você é um bom filho Smoker Não 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 Beleza É isso É isso É isso É isso É A É Seu Tem uma Eu 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 O Jota estava me arranhando em baixo agora, eu sei que ele estava arranhando atrás Por isso que eu não estava aceitando a coronha não Ele não vai descer, ele vai ficar perdendo tempo igual a gente, entendeu? Cuidado! Oh cara, eu estou desculpado Posso olhar? Desculpa! Não, eu vi uma coisa arranhando atrás, eu olhei para trás e não tinha nada Eu falei, da onde você está me arranhando? A minha coranha não pegava nele nem a pau Não, eu vi uma coisa O Smoke é descer Não Espera aí, da parte se matou Se não segurar isso aqui não é Claro que tem errada, não é? Calma... Isto... ...sustra! Ajuda! Ajuda! Opa, vire aqui! Não vem! Ajuda! Ajuda! Coz, segura! O Aerom... Jockey... Você tava de medo, atrapalhou muito, viado. Não, não, não! Eu vou pegar aí. A Bahia do Danji voltou contra ele. Nossa, velho. Tem prisão ali, cara. Vou pegar pra ti, pô. Não, pega pra ti. Ah, o Witch tá vindo nele. Não, não, não. Eu estou realmente me desesperado. Eu ouço um boomer. Eu ouço um boomer. Não chute o carro. Aqui, aqui. Reloadando! Não se move. Reloadando! Não tem... Não tem... Não tem nada que me desesperar. Tem pios aqui, ó. 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 Vamos, todos, dentro! 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 Nós temos que entrar! A gente morre, hein, mano. Ué. Eu já vi esse mundo. Que a gente morre, hein. Caralho, aquele carro ali escondeu demais o Bill, velho. E o Bill apagou o cigarro pra não ver ele ainda. Quero pôr na cozinha, rapidinho. Persegui o carro! Que o carro ali escondeu! Não tem pios aqui. Não tem pios aqui, né? Ah, cara! Não faz mais isso. Não tem pios aqui, né? Não tem pios aqui. Tô fora da safe, eu acho. Vamos ver. Virou a half-life agora. Sim! Vai cair o caminhão É, ele deu de uma horda Voltei, voltei Eu me lembro assim a outra versão era desse jeito Olha só na frente Mentira, não vai virar não Antes Eu já fio Eu já morri nessa O cara fez pra gente ciclar a campanha Tem nada a ver Tem nada Eita, foi o ovo Uuuu Quem vira é o lombo Sem dúvida, cara Segura pra matar Calma de novo Eu vi que passou pelo bem Olha, passou, 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 passou Cuidado Tem ninguém aqui Perto É, é uma escada Já tem uma espírita ali em cima É, né Tem muitas coisas ali em cima, viado É uma escada, né? Agora fodeu Mente a mola aí, mente a mola aí Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Olha essa porra desse mapa Esqueci dessas porra Nós temos que se mover Deixa eu pegar você Não, não E não tem kit E não tem kit Eita Oh! Tchau Eu que você deu, rapaziada Eita Eu que queria abrir Eu teria que avançar para poder abrir R dürgando Reloadado! Tornada! Francis! late! Reloadando! S**ta! 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 Ah! Bom porquê! Morra! Ele não perdeu. 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 Ok, Phil! Vamos. Vem comigo. Eu posso te manter um novo. Eu estou com você! Obrigado. Estou sentindo. Estou aqui! Não, não, não! Não! Não, não! Não! I-Vol-Vol-Vol-Vol. Zumbi atrás. Ah, não, é o Zumbi Linguaru. Vem cá, o Zumbi Linguaru. Zumbi, é o Zumbi Linguaru. Não, é o Zumbi Linguaru. Não dá nada. Tome. M16 e espaço Hum, tá fazendo um mundo perigoso Jocky, jocky 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 Passar eu roubo, velho Oxi, eu nem tô perto do ar Meu Deus do céu Vou morrer forte Olha lá dentro De nada Boa, toma, receba Ai, caralho Vamos focar o diabo Vamos focar o diabo Vamos focar o diabo Carregando ele, mata ele Carregando ele, mata ele Carregando até mais Nossa, cacete, a gente não tira, velho Cadê o kit, viado? Atacou o jiu-jitsu Carregando o diabo Tem mais Pills aqui Tem mais Pills aqui, galera O que que tem? Achei mais Pills Falta o kit só Achei o metal é da cor Tem Lazy aqui Meu Deus do céu Aqui, eu tenho algo pra você Eu tenho um tiro Eu tenho um tiro Eu tenho um tiro Tem uma outra aqui. LASER! Sério, me disser, LASER! Temos que encontrar um médico. LASER! Coisa do que tiver! Não vou te ajudar! Apenas não quiser! TEM-SE! A internet... Começamos a pegar um pouco mais ou menos e alcançado eu não consigo conseguir o mesmo é... A Mail da Fácil A E-Fácil administrators Vem comigo! Jesus, eu estou abaixo! Oh, porra! Eu preciso de ajuda! Como você está fazendo? Obrigado, senhor. Ok, vá em frente e peça-se. Granada está aqui. Tranquil. Saia agora! Vamos! Você não tinha que fazer isso. Eu gostaria de ter um granada, mas eu vou fazer isso. Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Eu tenho que... Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Oh, porra! Pipe? É! Ali é uma! Ah! Munição, galera! Tchau! Hum, é lá! Eu tenho duas barras, pô! Jogarmos os HO, eu tenho que... Pegou a munição? Pegou, né? Tchau! Apenas ele! Não! 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 Aqui, figura. Ah não, tu já pegou a munição aí mesmo, porém aqui não. Não! Vou, vou tomar um peso e abrir esse bagulho! Ah, ah! Foda a mesma coisa! Tem dois gols. Ah! Ih, eu peguei! Ah, eu peguei! Ah, eu peguei! Ah, eu peguei! Errou, 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 errou! Joguei, Lian! Ah, eu peguei! Ah, eu peguei! Não, não. Porra, figura! Porra! Joguei no charger! Tocchi! Joguei! Joguei! Ah, não é por aqui, eu acho. Então, eu só te acompanho. Não é por aqui. 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 Não é por aqui também, não. Tocchi! Reloadado! Tocchi! Tem que segurar a horda agora. É... É aqui sim, aí sim. Apriam por aqui. Apriam por aqui. Apriam por aqui. Encamanha! Vem fazer o poder! Veio! Tocchi! Tocchi, ele olha a minha peça! Justi! Joguei! Vem e a minha peça! Ele tá a minha peça! Vem e a minha peça! Tocchi! Vem e a peça! Não, man. Aí você vai pegar a minha peça! Eu ta... Sempre vou pegar a minha peça! Descei a escada e dei o seu trem Ah, se eu colocar bocorão eu passei um menino com o rifle Calma ali também né filho Descei na escada do trem tem fios à esquerda É o que dá para ver porque o resto está muito escuro Fios à esquerda Figurou com bombada, meu deus Nossa, eu só tomei na cala Vou virar o que tinha sido bombado Estou ali Você tem alguma coisa que você não tem? Onde está? Vamos.. here, remove isso Vamos lá Caralho Clica lá Caralho 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 Eu tô com o cara com essa crise, velho. Eu não posso tacar fogo nele. Ah, eu matei o smoke errado, valeu. Errou o boomer, errou, errou. Errou, errou, errou. Isso aí foi muito bom. Eu não ganhei ela, mano. Eu desviava o punk e pegava a drena e meteu o punk. Olha ele ali, olha ele. A figura é tua, a figura é tua. Espera aí, não, não. Não, não, não. Ah, não dá pra correr vindo, velho. Abriu uma cara atrás. Só que a gente perdeu muita HP. Ih, caralho, acabou a minha porra. Mano, nossa. Olha esse smoke que ele me puxou dentro da pilastra. Eu ouvi. É, é uma tristeza fazer o que. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Só na base da pilastra e no amor. Só isso. Ah, mas deu pra segurar com as pilastras. Não, não, não. Podem perder a cena total, mas. Ah lá, deixa eu confio em ti. Reloadando. Francis. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Reloadando. Perdendo. Deixem aqui! Deixem aqui! 汕ou! Os tanques podiam vir antes. Na verdade é porque a gente não tinha pilha segurada. Pegu aqui. Pegue isso. Dado pra um cano, pô Dado pra um cano, pô Ah, o Smoke arranhou, velho Nossa, aí Mata, salveu, salveu Salveu, salveu Não pode ver nada, não pode ver Nada, não pode ver nada Ah, p*** Só pra arrumar o top, velho Tá bem Pelo menos Subo, mata, eu corro, galera Tá em cima? Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima F*** Nossa, figura E você subiu, cara Fiz o que eu não podia Tá em cima, tem peixe pra cacete Confia F*** 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 O outro da mano É teto, é teto, esses dois são teto Pegou bem Cargou bem Espírito! Espírito! Luke! Malditos Eu subi e tinha tomado só um tapa velho Só um tapa É, o leite foi enreder mesmo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah não, eu preciso de ajuda Ajuda-me Aqui, mano, eu vou pegar isso Pronto, eu pedi aqui tudo Tomei uma e passei uma pra cada Olha, é só jogar a baia e segurar a horda ali É porque a gente foi de um lado pro outro De um lado pro outro e esses espíritos arranharam, velho Figura não tinha bala Eu tava na melee porque a gente tava descarregada Não podia fazer nada Paldou, hein É só tacar ali fogo na horda aí, gente Tem três galões, velho Boa, joga lá agora Nossa, eu não esqueci a gente todo no figura Ah, eu não esqueci a gente todo no figura Ah, eu não esqueci a gente todo no figura Ah, mano É, eu matei os que deu ali, figura Ah, eu matei os que deu ali, figura Boa, Dan Boa, Dan Robô, mas valeu E eu ia dar o HS nele também Mesmo no time Ah, sobrou um galão ainda, pô Ó, Dan, eu vou levar esse galão pra essa hora pra gente segurar aí, ó É Dos três a gente usou dois Reloadado Tem duas galões ali na frente, eu acho Você está mostrando a hora, né Segura a hora aqui, não dá? Nossa, tem colisão pra tu não jogar o galão Vai lá, ativa aí se quiser Deixa eu salvar os teus Você vai lá atrás? Aham Não sei, velho Eles caem na nossa cabeça aqui, tá? Tem duas galões aqui, velho Ah, tem uma lá ainda também extra, pô Olha lá Eu vou botar aqui em fogo pros H8 não avançavam Dá pra gente rebolar por fundo, furar uma grade lá no fundo, né Até melhor É verdade, meu irmão Porque aqui cai, ó Tem tempo disso, aqui cai Mas como a gente já tá aqui, não faz isso mesmo Os mesmos criadores estão subendo hambúrguer aí, ó Ai, ai Atravessou a coronha, velho Atravessou a coronha Ah, eu fui bomado, foi bomado Ih, furia os caras Ai, Jesus, Jesus Nossa, o Hunter pegou figura também porque ele tá bomado Só que eu não defino, né? Deixa ele morrer, né? Morreu Ah, mano Caralho, velho Pô, 102 de ping, o bicho ignora a coronha O ping não tá nem tão alto assim, velho Acho que lá no fundo é melhor mesmo, hein? É, porque eu vim de cima, pô Eu parei de coronhar o zumbi pra coronhar o Hunter O bicho atravessou sem pena a coronha É bom É bom Receba Sem dó Atravessa, atravessa, vai comer ali Caralho Caralho Vai ter um comisão ali, deixa pra você entrar aqui Ali, Geng, eu subi porque a outra vez a gente só não subiu direto porque os H8 disponeram tudo ali, só tinha metade dos H8 Como? Você já tinha aberto o... 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 A tampa, né, do... O... Tem um boomer só E dois speakers Falei subir Tá subi, tenta subir Vou... vou dar a grana Não, 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 não Não, não, não Muito mais bicho já É, dessa vez tem charge Ah, tá até uma menina doido Não tô molhando não, pô Tô, tô bomado, né? Tô, tô bomado, né? Tô, tô subi Ah, se o smoke é dentro de cá A horda não vai deixar subir, a horda tá se jogando Se passar tu mata isso, né? Acabou o escape Acabou o escape Ah, tá vindo o Jhaw que é do... eu subi Que vai rebuco Ah, tá vindo, mas eu te atrai, né? Um... Uh, esse ia tirar do que coronha? Hum... Uh... Acabou assim, acabou Acabou assim, acabou O caralho, essa escada é muito filha da puta Escadinha do inferno Deixa eu tentar ver se dá pra passar primeiro, foda-se Não dá Não dá Não, filha da puta Até agora, assim ele aqui Vai, mano Atrás, é isso, um bizarro Fala, nós vai de fome, né? Subi Eu tenho uma speech, corta a língua dos mortos Nossa, não foi a dor do outro Não foi a dor do outro Não foi a dor do outro Não foi a dor A minha ele falhou na speech Ah, que maravilha Que maravilha Que maravilha Toma, então Eu te acertei? Você quer ir? Não, a espetei que me arranhou porque a melee falhou Olha o smoke lá Eu só acordei a língua dos dois smoke, bro Porque eles puxaram o sincronizado Ao mesmo tempo Uh, eu escaragar, viado Pode vir a cá, então Não, não, não Nós temos armas aqui Reloando Com licença Com licença Calma, eu estou em meu caminho Calma, calma Com licença Com licença Com licença Com licença Ah Com licença Com licença Com licença Com licença Eu acho que ele já pegou, mano. Olha o Jock, ele pode pegar aí. É foda, rapaz. Caralho. Caralho, rapaz. Filho da puta. Não tem mais pilão naquele caminhão, não é, filho? Não. Aí, aí é uma boa de defender aí mesmo. Caralho, rapaz. Não tem nada aqui. Toma pios, tem pios aqui. Isso, pode tomar pios. Aqui não veio nada, eu nunca vi onde vocês pegaram pios. É, é, não veio nada mesmo, rapaz. Você é certeza que ninguém mais não quer abrir essa porta? Você está pronto? Estou aqui. Caralho, caralho! Caralho, caralho! Não tem ideia de... Não, tem que mudar a volta ali no final, foda. Está certo, está certo. Toma pios, cara. É o que eu só faço pra me defalar os umbis sacanear, ó. Tipo agora. E daí vem pra cá. Ah, aqui no fundo é um também. Nossa, vou jogar na galera não, foda. Estou segurando esse cantinho, Fibora. Eu fiz os peças que vêm da tranqüe depois. Debo. Ano sai aqui. Aquilusive, vamo. Zero O falha é que eu caio, mas não falha da frente. Xuxa, mais que tudo hein? Ah... é, não é... Amor aqui! Olha que danado! Danado ligeiro! Roubei. Roubei. Não ta tirando... Eu sinto um pouco de luz Aqui o pai tanca rapaz, o Charlie fala, pai tanca, pode dar tiro de sniper à vontade no corpo aí. Acabou minhas balas demais no caso. Ela ignorou o danger, tu viu? Foi sempre isso, hein? Falou mesmo. Ponte, 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 p Não dá pra subir o gol. 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 Agora dá. Não dá mais não. Me pegou. Pegou o menino, pegou o menino. Tem defigo, tem defigo. Salve o fogo ali. Agora subiu mais. Agora salve o fogo. Não dá pra subir. Não dá pra subir o gol. Não dá pra subir o gol. Não dá pra subir o gol. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Não dá pra subir. Olha a figura salva com essa balha nas costas. Olha lá? É. Como você tá fazendo? Você deveria... Você vai. Reloadando! É isso, mantém. Tá começando aquela melhora que tu me deu na outra vez. É isso, mantém. A este momento... Eu... Eu não vou fazer isso. Revolucido! Ah, provavelmente eu me sinto muito mal. Já está melhor! Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Não era do jeito que a gente queria, mas peguei ele. Ah, esse aqui eu não posso. Vou roubar nos zumbis que vão por fogo, olha isso. Ele morreu ali em cima. Tá atrás, tá atrás atrás. Eu não me sinto tão bom. Olha, você realiza avançada e ele ficou. Denado... Carrega! 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 Colocindo! Carrega! Eu estou em problemas! Não! Não, não pode. Ele não me veio aqui escondido. Não. Pega E aí Eu só matar um Reloading Jesus Vamos ver quem de nós vai morrer primeiro Eu acho que sou eu Sei não Ainda das circunstancias Magna Você não vai largar a casa só pra segurar esse evento aí? É, eu tô no nosso, tô no nosso GL, nossa ignorância Vai lá Olha o zumbi aí, é doido Tem uma pilha aqui ó, cheia da salvação E uma É doce, é doce, é doce, é doce Cadê o galão dele? Cadê o galão dele? Vou levar o galão na adrenal Aqui, já joguei aqui ó Vamos frente é isso Vixe, eu te valo Deixa eu te valo Vixe, eu te valo Vixe Tá vai, tô por a another defense Vai Tô na adrenal, tô na adrenal, tô no ritmo Tô vai Boa Eu esqueci de pegar o... Eu esqueci de pegar a mage Morte, desce, desce, desce Eu não consegui pegar isso, mas eu não deveria ter que fazer isso. Obrigado, eu te peguei. Eu também. Não, mas a gente tá com 43. Você tá com 43. Eu tô com 2. Tem uma pipe aqui? É. Tem mais duas? Tem uma pipe? É, tem pipe aí. Beleza. Viperson. Eu realmente preciso... pegar um primeiro-aid. Primeiro-aid. Tem nadas aqui, rapaz. Vamos ver uma porta. Prankton. Isso é um p***. Ah, p***. Vamos lá. Abrir a porta. Pega o fundão pra ganhar espaço. Pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou. Pegou, pegou. 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 Tem uma скор Spo Caterally. É uma safada Olha A ambulância não tem nada Taca não Quase pra atirar ela Quase pra atirar ela É uma droga Ó Boa Tira Tirou 10 1 2 1 2 2 3 3 4 1 2 4 5 2 Meu Deus Aí, ó É, senta aqui pro frente, cara O zumbi bugou, velho, me bugou, mano De novo, de novo É, tudo é safe, cara Não é possível, gente, não cheguei Pelo amor de deus Agora o zumbi buga, ignorar a coronha É, eu quero ser livre, ser livre O que do diabo, mano? Oh, p*** Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah... O que? Eu tinha o Thephib Eu não sei caralho Eu tava com Thephib Eu tava com Thephib Can't record O quê? Eu vou matar no Hunter Só para Thephib Aeah O negócio de ficar segurando Thephib com 2 pb E aí, toma, moleque, rapaz. Mano, eu tomei três tapas por causa de zumbi bugado e um arranhão do Hunter, pronto, finalizou. Cara com o cano. Uhum, eu avanço pra o cano cair aqui, ó. A gente só o crush. Vamos dar um smoker aí. Agir! Esquinta me empolgou, cara. Peguei, cara. Segura-me, incapacitor, o que? Mas só se eu filmar tá óbvio, mas só que eu vou perder o hp também. Não vou só se eu fico diferente. Não! Não! Música Diga! Nós todos caímos de volta em algum momento. Diga, eu te vim um grande. Caralho! Caralho! Monotov aqui! Monotov! Monotov! NOOOOOO! Auto-shot vem aqui! Caralho! Caralho, eu falhei! É, cagão aqui. Olha o tank, tem tank. É um imposto, é um imposto. Desafredir! Não tenho vindo! Nem como! Caralho, rapaz! Caralho! Perdi! Vam! Atos! Vá! 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 Ei, irmão! Vá! Ei, cara, não tem problema! Eu não conferi esses carros não. Nossa, que bom! Não bota seu doido de perto. Não se preocupe, eu estou no meu caminho! Ainda que nós fomos goners, né? Falei uma lotada. Falei uma lotada. Falei uma lotada. Falei uma lotada aqui. Falei uma lotada aqui. Falei uma lotada aqui. Falei uma lotada aqui é esse. Falei uma lotada aqui ó. Falei uma lotada. É! Vinho tem! Falei uma lotada aqui. Faleia, EUC. Ah, eu penso que estou entendido de restos. Faleio... ... você vai matar vamo não vamo 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 Eu quero um pouco de ajuda aqui! Ok, ok. Agradeço. Oh, maldito. Eles... eles quase tiraram. Oh, maldito. Nós temos que te pegar. Vamos! 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 Obrigado. Eu te dico. Oh, maldito. Sem dúvida, cara! Como você está fazendo? Você acha que eles vão nos chamar? Isso deverá durar até que estamos seguros. Só para durar. Só para durar. Só para durar. Só para durar. Que tal... Faltar um pouco aqui. Esqueci nós temos mil potesללos. Falti. Guarda-a! 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 Você tem certeza de que ninguém mais não quer abrir essa porta? Nossa, veio um kit aqui, uma adrenalina e uma pipa. Tchau, 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 tchau. E aí, chute! Granina! E aí, smartphone? شر دائرة Sí, deu ultimo! Tchau, 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 tchau. aerospace craneo Relow Com o Gabi no 20 de коробão! Meu Deus e eu do o meu de graça! Tem um Smoker ao redor da Wrote! Smoker! Reloadando! 저 también no reen боль. Jockey! Reloaded! Jockey! Está tudo bem? Spinner!!! Reloadando! FEMURS! Isso está começando a me ajudar... ... Não há chance! Canteenta pela pressão! Ah! Não! 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 Mata ai! Mata esse danado! Mata o Boomer, cara! Mata o Boomer! Mata o Boomer! Cabe boa a bala! Foto no icy. czego! Gente, essa é a guerra! Soda-se99. Mata o Boomer! Mata o Boomer! Passe! 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 Eu estou se crazy! Lá! O Saiyfan! Mata o Boomer! Cargador! 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 Reloadado! Faster, mova-la, pessoal! Phil! Você está brincando, certo? Cuidado! Reloadado! Cargador! 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 Cargador uma onda! Duas pilares. Vem arrata again! Cargador! Cargador! Vem rutti! Cargador! 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 Não! Vamos pegar outra pipa ali. Estamos mortos! Estamos mortos! Estou bem com isso. Se alguém precisa, está vermelho. Está morto. Ok! Ai ai! Reloadando! Não! Não! É isso! Acho que eu não gosto da Katana. Eu odeio essa amelie. Ah! 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 E... Smoke atrás. Vamos levar deles ali. Nossa! O Jock é atrás? Acho que tem a maioria nas costas, velho. Velho! Matei o boom ali, que era mais perigoso. Tem a outra ainda? Ah, rapaz! Tem mais atrás. Tem que avançar à vontade. Tem que avançar à vontade, velho. Ai, mano. Essas ficam sem bala aí no meu medo. Tem que avançar! Tem que avançar! Não, não, não. Tem... Tem... Tem bala na Magna. Eu fico andando como se fosse. O negócio é amanhã. Ei! Sem problema. Hum... Tem... 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 O용... Tem... Acai... Lo esrola! Esqueci! delicada! Ah... Tem... 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 Tá com matar não. Tá com Redmi. Fica! Fica! Eu não sabia que você estava voltando. Realmente! Atenção! Claro, ok! Diga, pai! Espera aí, Charger! Atenção! Atenção! Charger! Fica! 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 Que olhe o que tem lá, mas não vai não! Eu não vou nem! Só que é um pai da mão de safada! Fica! Que merda! Meia nót! Meia nót! Agora tem kit! A gente fala agora a gente não quer mais também! Acostumamos com a Pills! Cara! Eu lembro desse resgate! Lembrei agora! Acho que o Dungeon lembrou também! Eu nem estou com ele aí! É, mano! Esse mapa aí... Engaçado! Quando você coronha, você vai pra trás! Vai, velho! Ali, a Meere não falhou não, pô! A Kata na... O Ritz não alcançou! Tá na fora pra trás! TAMN! É só não abrir! Ninguém mandou ele spawnar ele! Ninguém mandou ele spawnar... Brito! Ó o Bill querendo abrir a porta, viu? o boss diduludo esse dia não tem a negabilidade Ah! 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 Estava errando! Caraca! O que é isso? 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 É isso aí, mano. Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Não entendi! Reloadado! Uhul, baby! Tudo bem! Tio louco! Não. Tem mais uma hora. Tem tudo preso aí na direita. Tem que pegar munição que ele tá amassando. Tem que pegar munição que não é. Tem que pegar munição que não é. Tem que pegar. Não é, mano. Eita! Eita, caralho. Pega a bala. Não deu o soco daí. Não! Nossa, a caminhonete não é fixa. A caminhonete não é fixa. A caminhonete não é fixa. Não! Não! Sai daqui! Sai daqui! Obrigado, cara! Não, ele ficou preso porque ele ficou burro ali, sério, cara. Nada, não dava... Cara, ele se prendeu, cara! Estou te falando... Não, não! Charger! Charger! Não! Não, não! Caralho! 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 Calор! Caralho! Ah! Ah! Ah, eu acho que... Não, não, não. Tem um galão aí ainda, cara. Navei mais um ainda, para não descer que vocês estão. Queima aí, queima aí já. Queima, queima. Queima aí. O que eu me lembro era dois tanques. É, vamos matar ele então. Tô olhando aqui ver se os especialistas furam ou não. Esqueceu do fogo, DG. Help! Como ruim você está? Eu vou fazer. Vamos mover. Não tem um stack não. Não tem um stack não. Que estranho. Vou jogar a primeira lá vai. Vou jogar não. Vou jogar não. Vou jogar não. Vou jogar não. Não é bem que eu não joguei. Não é bem que eu não joguei ali vai. Passou o efeito. Tem mais barra. Olha o decóptero aqui ó. Oxi. É, eu também. Caralho. Ele é da esquina o helicóptero. É isso que mudou. É certo? Vai para o mapa 4 que não tem. Não tem a diferença da campanha. Sim. Porque o cara me deu um novo bandeira da China. É isso? É isso? É isso? É isso? Que do jeito foi ali. É isso? É isso. É isso? É isso? É isso? Não. Não, não. Não. A figura matou 2 de milho, viu? Ah, vou ficar de magra. Matou, olha lá, morte, corpo a corpo, 2 de milho. Cara, eu nem sei que milhozinho. Katana, no começo. Mas matou os 3 tanques, que é isso. Não deixou nem pra ninguém. Joguei fogo, eu acho, mano, na moral. Eu. É... É, mano. É, mano. Esses 20% de headshot aí foi só com um secador de cabelo. Hum. Depois não dei mais headshot nenhuma. Ah, ainda tava usando...